Olá pessoal, eu sou Robert Duque, líder de Applied Intelligence para a América Latina na Accenture. Applied Intelligence é toda a parte de dados, analíticos e inteligência artificial. Estarei palestrando agora em outubro na conferência Frontiers sobre inteligência artificial alavancada para os negócios. O título da minha palestra vai ser IAI Safemal. A IAI Safemal é francês, obviamente, é minha língua materna, mas a ideia é dizer que dói porque inteligência artificial aqui no Brasil parece doer a toda hora. Dói porque a gente não tem talento, dói porque a gente não tem os recursos, não tem os processos. E acho irônico porque eu voltei há uns dois anos e meio para o Brasil porque tinha talento, tinha recursos, tinha ideias, criatividade. E em particular, clientes com jogo de cintura que nos permitiam desenvolver coisas totalmente diferentes aqui do que em outros lugares do mundo. Se vocês não acreditam, eu vou simplesmente dar esse elemento. A gente hoje tem no time de Applied Intelligence mais de 500 pessoas. 500 pessoas que vão a toda hora palestrar fora, ensinando novas coisas que a gente desenvolveu aqui e realmente criando um senso de admiração que você não vai encontrar. Então, na realidade, acho que esse evento é uma boa oportunidade de a gente falar de mitos e realidades de inteligência artificial aplicada aqui no Brasil. E temos um bate-papo bem interessante. Eu espero vocês lá.